Olá pessoal, muito bom dia. Hoje são 6 de dezembro de 2021. Na descrição do vídeo vocês vão encontrar o link para esta matéria aqui, gente. Olha só que coisa interessante. Escuta isso. Aliado de Dória anula a criação de CPI que investigaria estatal paulista, gente. Tá vendo aí, ó? Engraçado, né? Dória não estava tão animado com a investigação contra Bolsonaro? Agora por que os coleguinhas de Dória resolvem anular uma CPI que envolve o governo do Estado, o ano de eleição? Bolsonaro teve coragem e passou. E aí, Dorinha? Será que tem alguma coisa para esconder? Se inscreve, comenta, compartilha, deixa o seu like. Seja o seu like na descrição do vídeo, tem chave picos, conta bancária e o nome dessa galera maravilhosa que contribui com a gente. Lembrando que todas as quintas-feiras tem nossa live política. Às 19h, leio todos os comentários e ainda assistimos a live do presidente aqui na telinha. O presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, Alespe Carlão Pignatari, PSDB. Olha só que maravilha. Eu acho que isso aí, gente, tem a ver com aquelas compras de votos relacionadas a cargo, de determinação de verba que Dória andou fazendo aí nesses últimos dias, né? Às vésperas das prévias, né? Bom, ó, o presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, Alespe Carlão Pignatari, PSDB, anulou o ato de criação de uma comissão parlamentar de inquérito CPI que pretendia investigar suspeitas de desvios de recursos públicos em obras das gestões tucanas no Estado. A decisão foi publicada no Diário Oficial do Estado, no Diário Oficial, no sábado 4. A CPI tinha como principal alva derça estatal paulista investigada por suspeitas de fraude em licitações, corrupção e formação de cartel. Olha só quanta coisa o menino passou o pano. Bom, ao todo foram apresentadas cinco denúncias pelo Ministério Público Federal contra o ex-diretor de Engenharia da Dersa, Paulo Vieira de Souza. Ele sempre negou as irregularidades. Pignatari, aliado do governador João Dória, PSDB, justificou que o requerimento de instalação da comissão não tem exigência constitucional de caracterização de fato determinado. O trecho da publicação ainda revela que, como consequência, mostra-se juridicamente inviável a constituição da comissão. O presidente da Lespe disse ainda que se trata de mera justaposição de denúncia e indícios, indícios, quer dizer, o Ministério Público, cinco denúncias. Pra ele, não é besteira, que nada, não é igual o Bolsonaro. Bolsonaro não roubou, Bolsonaro não desviou dinheiro, Bolsonaro não assinou 48 milhões de reais pra o consórcio Nordeste, que nunca mais voltaram. Não, mano, isso aí, não. Se fosse inocente, a gente até abria, mas como é culpado? Não, é besteira. Tá aí, gente, é mais ou menos isso. Olha só. Onde ficou? Parei. Deixa eu ler de novo aqui. O presidente da Lespe disse ainda que se trata de mera justaposição de denúncias e indícios vinculados em grandes órgãos de mídia, sem que seja possível extrair com contornos precisos a matéria a ser investigada pela CPI. Engraçado é que a CPI do contra o presidente foi toda em cima de matéria, gente. Notas de jornal, enfim, por aí vai. Constata-se apenas, então, somente a mera soma de alegações genéricas de supostas irregularidades. Se eu não me engano, isso é um motivo pra investigar, né? Se tem uma suposta... Tem que se investigar pra ver se é verdade ou não a conversa. A serem apuradas como um todo, de modo a compreender sucessivas gestões do Executivo Estadual. Ausente de toda a necessária delimitação do objeto a ser investigado, mostrou a publicação, na época do pedido de abertura da CPI, a parlamentar Betsa PT apresentou o requerimento para investigar improbidades e ilegalidades praticadas. Opa, travou aqui, deixa eu destravar de novo. Improbidades e ilegalidades praticadas por agentes públicos e políticos que, por ação ou omissão, deram causa a fraude nas licitações nos contratos do governo do Estado. A então deputada argumentou que os suspeitos teriam utilizado empresas de fachada para lavagem de recursos de empreiteira nas obras viárias por meio da atuação de Paulo Vieira de Souza durante o período de 2007 a 2019. Bom, tá aqui a matéria, né, gente? E o engraçado aqui nessa história é que é de 2007 a 2019. Você observou o detalhe aqui? Não é da gestão Dória. Bom, é da gestão Dória como prefeita, linda. Pega a gestão Dória como prefeita. Mas não sei se a Dersa responde, né, a prefeitura, não vou dizer. Acho que não. Estatal é Estado, né? É Estado no... Apesar que ela tem gestão municipal, mas não sei se ela responde nessa questão da licitação. Mas, enfim, a questão é que é estranho, justamente em ano de eleição, você ter essa trava aqui. Aqui eu observo duas coisas, gente. Uma, pela data que colocaram, 2007 e 2019, não atingiria João Dória, né? A matéria diz aqui aliado de Dória, né? Mas a data aqui especificada do rolo é entre 2007 e 2019. Isso me leva a gestões anteriores. E nada mais, nada menos do que o senhor Geraldo Alckmin, né? E um ponto interessante é que Alckmin, nesse momento, cogita aí uma aliança com Lula, mas parece que já não tem mais essa aliança com Lula. Tá um rolo danado, né? Porque pelo PSDB existe uma costura pra ele com Lula. Pelo PSD diz que a conversa afiada, aí o PSD quer lançá-lo como governador do Estado de São Paulo. Então tá um rolo. Então fica... É os dois pontos que eu trago pra você aqui. Um, por que que o PSDB... O cara não... Será que vai atingir João Dória de alguma forma? Né? Será que atinge João Dória? Será que João Dória tá envolvido nesse rolo aí, de alguma maneira? Até porque Alckmin é o cara que lançou o Dória na política, né? Será que tem algum envolvimento? Ano de eleição, Dória quer ser candidata à presidência da República, pode manchar o nome do cara. Você vê a CPI foi barrada aqui pelo coleguinha. Né? E segundo ele é que não tem nada, não aconteceu nada. O Ministério Público entrou com denúncia. Ora, gente, se o Ministério Público entra com denúncia, ele não vai entrar com uma denúncia superficial. Eles vão ter elementos pra entrar com... Aí o cara fala, não, foi negócio de matéria, blá blá blá. Bom, toda a CPI da Covid-19 no Senado foi baseada em matérias, ilações, conversa pra boi dormir, fofoca de comadre, né? E coisas desse gênero. E foi. Inclusive entraram aí com um monte de ação contra a Bolsa, mas do quanto é lado. Mas deixa pra lá, não tá nesse merda não. Agora, por outro... Olhando pelo outro ponto, você tem o Alckmin, que é também o cara que... Esse pega as gestões dele. E ele tá vindo aí nessa coisa de sair do PSDB, ir para o PSD ou para o PSDB. Bom, se ele for ali pra o lado do PSDB, ele vai se alinhar com o Lula. Pelo menos essa é a ideia. E aí a gente entende, né? Que ande, me diga com quem andas, que eu te direi quem és. E aí dá até pra entender o porquê que o PSDB tá passando a mão ali em cima dessa situação. Talvez haja um acordo, né? Talvez, às vezes eu fico pensando, será que essa saída do Alckmin não é um acordo entre o PSDB, PSB e PT, gente? Porque o PT e o PSDB sempre andaram de mãos dadas. Isso é óbvio. Porém, o PSDB tem uma narrativa de luta contra o PT. Mas você pega o Fernando Henrique e fizeram acordo antes das eleições de 94. Fizeram acordo. Depois é que o Lula passou a perna de todo mundo, né? Depois a Dilma foi e passou a perna do Lula. Que é o que a gente já conversou aqui. Mas aí, às vezes, eu fico me perguntando, será que numa jogada... Ó, a gente fica na narrativa do lado de cá. Você vai para o PSB ali, entra com o Lulita e depois a gente chega todos juntos misturando com a eventual eleição, ele ganhar. Às vezes eu fico me perguntando isso. E aí, vem esse rolo com a estatal? Gente, é muita coisa para pensar. Isso dá um não na cabeça da gente. Mas vamos aguardar para ver? Quer dizer, vamos aguardar não, né? Já vimos. A coisa foi para debaixo do tapete. Mais uma vez. Mais uma vez. Eu sou o Fagundes. Na descrição do vídeo tem chave Pix. Conta bancária, seja um colaborador do nosso canal. Um patrocinador daquela forcinha para a gente. Quinta-feira, à noite, gente. Não esquece. 19 horas, eu aqui, você aí e o presidente aqui do outro lado.